Montanha-russa para queda Salto na atmosfera Só assim pra te sentir chegar Último dia da novela Onda boa que me leva Olha você vindo me provocar Dona de grandes feitos Acelera os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo Dias intensos Tortos e direitos Quando paro pra reparar Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Na tua mão Na tua mão Adrenalizou Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Virando filme de terror Roubei um disco voador N maneiras de te encontrar É bang, jump, bar com a vela Ou no olho de Tandera Aquarela Doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu Da sua boca Adrenalizou Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou O meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou o meu coração Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou Adrenalizou Menina bonita Quando eu toquei na tua mão Adrenalizou 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 Menina bonita Adrenalizou 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 I know the story Of your life Through winter storms And summer skies There was a time When you were young and free So let's go back To the beaches Where I always make you laugh To the forest Where we found that didn't pass To the summertime of 2005 When we were still alive When we were still alive When we were still alive I know the story Of your life Through winter storms And summer skies There was a time There was a time When you were young and free There was a time When you were young and free When we were still alive 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 So let's go back we'll keep your confidence Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?